O João Grego tá conosco na linha e hoje surgiu a informação, a Tandara trouxe aqui na Bandeirantes, que o João saiu lá do Goiás para todos, né? Do GPT. E que isso teria se dado porque o João colheu a assinatura do ex-presidente do Goiás, o doutor Marcelo Ameida. Que é bom lembrar, né? Que foi o último campeão goiano pelo clube e que esteve na ampliação do estádio Aile Pinheiro. Foi ele o presidente, depois o Paulo Rogério foi também com muita maestria, né? Acabou por completar toda, mas a ampliação começou lá com o Marcelo Ameida, que pra muitos não foi um bom presidente no clube, mas é bom a gente também trazer o que o cara fez de bom lá dentro do Goiás Esporte Clube. João, como é que virou isso? Você realmente saiu? Você colheu as assinaturas? Como é que tá essa questão toda com relação à sua permanência ou não do Goiás para todos? O seu apoio ou não do Goiás para todos? E essa questão do Marcelo Ameida. Um abraço, boa tarde, bom tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Edson, boa tarde, todos aí, beleza? Salta-me de Meraldinas a todos os torcedores do Goiás. Então, Edson, precisamos fazer um parênteses. O movimento Goiás para todos existe uma pauta bem específica, que é coletar assinaturas de sócios proprietários para tentar convocar uma assembleia, com o objetivo é reaver o direito do sócio proprietário de participar ativamente com as eleições de letra executiva, direito de votar e de ser votado, obviamente. E nesse contexto, nós pegamos muitas assinaturas, entregamos um pedido ao Goiás e recebemos a semana passada uma resposta de que das quase 120 assinaturas que nós entregamos, apenas 76 eram consideradas válidas. E aí, gente, bom, precisamos de mais nove assinaturas para completar o número de 85, que representa os dois quintos dos associados para pedir a convocação de uma assembleia, dos associados adimplentes, pedir a convocação de uma assembleia extraordinária. Então, assim, ficou convencionado que iremos pegar mais algumas assinaturas de pessoas adimplentes e eu também me envolvi nesse processo. E eu sou uma pessoa bastante ocupada, né? Então, eu fui nas pessoas mais próximas de onde eu moro. Marcelo Almeida é o meu vizinho. Nelton também, que é um dos que assinou, também é meu vizinho. Colhemos as assinaturas. E na sexta-feira, na sexta-feira, foi protocolado o novo pedido. Foi entregue lá no Departamento Jurídico do Goiás para o senhor, doutor João Vicente, né? O advogado do clube. Foi entregue o pedido com as novas assinaturas que nós anexamos. 11, se eu não me engano. É 11 ou 13, não tenho o número exato. Foram entregues lá. Não sei como, né? A gente tem agido com total cuidado com as informações das pessoas que estão assinando. Mas, enfim, o Goiás, ao invés de responder esse nosso pleito, me parece que o Goiás fez isso chegar primeiro à imprensa. E aí, saiu uma nota maldosa na imprensa, dizendo que o Marcelo Almeida compunha, passou a fazer parte do grupo dirigente do Goiás para todos. Veja, nós estamos colhendo assinaturas de todos os sócios que desejam recuperar a sua gerabota. Todos os sócios. Inclusive, o presidente Paulo Rogério, se quiser, ah, o Edmo Pinheiro, se quiser, também para assinar. Nós estamos colhendo assinaturas de sócios. Não significa absolutamente que as pessoas que estão assinando isso fazem parte de qualquer projeto do Goiás para todos, para qualquer questão, para fazer parte de capa. Absolutamente. O Marcelo Almeida, nem ele gostaria disso. E, obviamente, também nem as pessoas que estão à frente do GT. Tenho certeza também. Eu mesmo que estava lá também não gostaria de ter o Marcelo concorrendo a alguma coisa. Mas ele mesmo, não quer saber, até me desculpei com ele depois de todo esse episódio. Falou assim, ah, eu, involuntariamente, seu nome foi exposto aí. É uma matéria plantada, sei lá o que pode chamar isso. Mas, enfim, com o objetivo, claro, de desestruturar, efetivamente, o movimento de oposição. Posteriormente a isso, né? Posteriormente a isso, a necessidade de fazer, criar notas ou desmentidas, esse tipo de coisa passou a ser discutida, mas achamos por bem no momento não fazer isso. Mas aí, por minha sugestão, talvez se nós lançarmos agora uma chapa de oposição, efetivamente, explicitando quais são os nomes que efetivamente vão estar à frente, a gente acaba com qualquer especulação sobre qualquer nome que a torcida tem rejeição, que nós mesmos não queremos que faça parte, enfim. E, infelizmente, essa ideia foi repassada e causou um desespero. Obviamente que essa questão de ter levado uma cancela ao meio não foi o único fator que combinou com a minha decisão de deixar a questão diretiva do grupo lá, não foi absolutamente só isso. Essa divergência de lançar uma chapa agora também é uma coisa que vem sendo discutida. E outras questões também internas acabaram sendo expostas, porque as coisas acabam... Hoje em dia, tudo que se publica num grupo de WhatsApp acaba tendo vazio. E eu tomei a decisão de identificar as questões decisórias do grupo lá, por conta de quem está na gestão, quem está à frente do grupo. Continuo, de toda forma, incondicionalmente, apoiando as ideias de estabelecer o direito do sócio votar, continuo apoiando a ideia de se criar em condições mais favoráveis para que os sócios e os clientes renegociem suas dívidas, continuo apoiando incondicionalmente que o sócio proprietário seja valorizado, que tenha contrapartidas do clube compatíveis com o valor que ele desembolsa também. Essas pautas aí continuam apoiando completamente. Não faço parte do corpo diretivo, não faço parte do grupo, mas, assim, no momento de ser chamado para assinar alguma pauta indicatória, no momento de ser chamado para participar ativamente, estarei firme, mas só não estou no grupo de WhatsApp, porque agora eu vou... Eu continuo apoiando aqui as coisas ali. Ali tem uma cura séria, o doutor Sérgio Rato, feito demais, foi ele que me convidou a participar. Em momento algum vou abandonar o Sérgio Rato. Então, a sua saída não foi do grupo. A sua saída é apenas do grupo de WhatsApp. Você continua nas questões da GPT, do Goiás, de apoiar o pessoal para essa questão de sócio votar. Você apenas saiu do grupo de WhatsApp do GPT, foi isso, João? Exatamente. Eu saí de dois grupos de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp de computadores do GPT e um grupo de WhatsApp geral. As conversas estavam me desgastando demais. continuo apoiando essas pautas reivindicatórias e espero o momento que for apresentada uma chapa para efetivamente dizer assim, eu concordo, eu apoio ou eu não apoio esses nomes que estão sendo apresentados aí. Evidentemente, que a composição do GPT é bastante diversa, existem vários nomes, alguns nomes com os quais eu posso efetivamente concordar, outros não. inclusive era para isso, sim, as questões de fazer, vamos lançar uma etapa logo para que a gente tenha efetivamente a condição de apresentar isso para conselheiros, esse negócio. Eu acho que esse para mim é um grande tema, né? Esse tempo está passando, a dificuldade de conseguir as assinaturas é grande, vai exigir um corpo a corpo forte. E eu temo que o tempo seja muito escasso para isso tudo. O doutor Sérgio está ficando fora por duas semanas agora, então, assim, vai ser um momento aí recesivo, que ele não vai estar presente aqui, está fora do Brasil. Então, assim, eu estava muito preocupado com esses casos, mas, assim, continuo apoiando essas pautas, como eu disse, não faço parte do grupo do WhatsApp, mas continuo apoiando essas reivindicatórias aí firmemente. Sendo chamado daqui a pouco, né, para uma nova reunião, você estava, eu não fui lá, mas o Nilton foi, a Tandara, você que estava à frente ali de tudo isso, né, de apresentar, de conversar, de mostrar os projetos, você continua sendo chamado daqui a pouco de uma nova reunião, podendo fazer esse tipo de situação, apoiando e daqui a pouco se chamarem também o seu nome. Você poderia estar nesse grupo e nessa chapa de oposição, João? É, como eu te disse, assim, cara, a gente tem um desafio, desafio grande, são pautas importantes, né, que a gente tem para discutir, então, continua apoiando incondicionalmente. Sobre participar, efetivamente, uma chapa, esse negócio, eu acho que não cabe, sabe, não funcionaria bem, porque você enfrentar os desafios de uma campanha, posteriormente enfrentar os desafios de uma gestão, ela requer muita confiança, né, confiança entre as pessoas, né, comprometimento, e, assim, não percebo, não percebo isso, é, não tenho, não consegui construir essa relação de total confiança com as pessoas que estão ali, então, é, para mim, ser publicado. Participar da reunião, na hora que for convocado, estar aí na parte do PAN, sobre apresentar ou não, eu acho que, efetivamente, essas oportunidades têm que ser aproveitadas pelo grupo, né, para já apresentar as lideranças, para que essas lideranças, é, sejam mais conhecidas, que, efetivamente, dali pode, pode vir a surgir o candidato à presidência, que o Sérgio deixou claro que não, não quer participar, então, acho importante que, sim, apareçam essas lideranças que possam, efetivamente, tomar a frente do projeto, encabeçar o projeto, para que, é, que essa confiança de, por parte de conselheiros e as pessoas que vão lá na frente, assim, na torcida, que, apesar de não votar, influencia demais, torcida, que é o principal cliente do clube, e é, principalmente, o dono do clube, também, tem um duplo papel nisso, eu acho que tem que ser bem informada, também, é, 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 é muito importante, então, quanto a, a, a estar participando da reunião, porém, agora, apresentar, eu preciso deixar esse espaço para quem quer, quem quer concorrer à posição de, de presidente, ou vice-presidente na campanha. Ô, 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 João, é, me parece que a divulgação, me parece, não, a gente não entra, é, é, sentimento, é terra que ninguém vai, mas, a gente, pela leitura que a gente tem dentro do Goiás, que a divulgação do nome, do Marcelo Almeida, me parece que veio lá, da atual diretoria do Goiás, e divulgou para a imprensa, e a imprensa trouxe, é, publicamente, né, é, não foi a Tandara, mas, a imprensa aqui, de Goiás, trouxe, publicamente, o nome do Marcelo Almeida. Me parece que foi, uma, um, 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 em eleição, né, sempre tem um joguinho aqui, um joguinho ali, o Holmes conhece muito bem, disse que, me parece que foi um jogo, para desestabilizar vocês, colocar o nome do Marcelo Almeida, para falar que o Marcelo Almeida, está no grupo de vocês, já que ele, tem uma rejeição, por tudo que aconteceu, na gestão do Marcelo Almeida. E, esse fato, acabou culminando, com a sua saída. Você acha que, o jogo que a diretoria do Goiás fez, se é que fez, realmente deu certo? Assim, no ditado, eles deram balãozinho, vocês desestabilizaram o grupo GPT, ou, João? Cara, que, que foi alguma coisa, é, arquitetada, não tem nenhuma dúvida. Ela, como foi colocado, é, assinatura, assinatura do Marcelo, apareceu, pela primeira vez, na mão do, do doutor Humberto, quando foi entregar lá. E, meia hora depois, 40 minutos depois, já estava na imprensa, uma foto do Marcelo, com a matéria redigida. Obviamente, que foi alguma coisa, é, pensada, né? Com esse sentido, mesmo, de, de, abalar, a matéria, sabe, da, da rejeição que há, por parte da, da torcida. Agora, sim, tem que fazer um parênteses aqui. Todos, os últimos, presidentes do Goiás, desde 2005, não foram eleitos. Foram ungidos, ungidos por uma pessoa, tiveram seus atos fiscalizados e controlados por uma mesma família, e tiveram suas contas fiscalizadas e aprovadas pela mesma dinastia. Então, se algum presidente, dos últimos todos, cometeu equívocos, cometeu irregularidades, cometeu o que quer que seja, esses atos todos estavam supervisionados por um conselho que assinava, por um conselho fiscal que aprovava, por, enfim, cara, é muito, é muito ruim que as reputações de todos esses homens, né? Todos esses homens, Marcelo, Sérgio, Dr. Cid, e aí vai, você pode sear um rosário inteiro aí. A reputação de todos esses homens é que elas tenham sido jogadas na lama, porque eles estavam fazendo alguma coisa que tinha total consentimento, aprovação, certo? Do mesmo grupo. É muito estranho que, inclusive, o atual presidente vai sair do Goiás como sendo o último em décadas, que não ganhou título, como incompetente, sei lá mais o quê, do mesmo jeito que os demais saíram. Tem alguma coisa muito errada no Goiás. E é disso que a gente devia estar discutindo, é isso que a gente devia estar propondo. Infelizmente, essa cortina de fumaça toda que foi jogada em cima do nome do ex-presidente, ela conseguiu um intento, né, de causar um sabor. Por, cara, assim, a política ruim, em qualquer setor da vida, a política ruim, dos interesseiros, a face dos intelectuais. É isso que é, cara. Então, assim, cara, eu abri mão de muita coisa na minha vida lá atrás, abri mão de um grande salário, de um monte de benefícios, porque eu queria ter uma vida mais tranquila, de cuidar dos meus negócios, e a vida pública. Aí é para eu me vejo envolvido com as coisas de Goiás. Mais por uma questão de idealismo, por paixão, por amar, por achar que Goiás pode ser mais do que é. Me envolvendo com isso, abrindo mão dessa tranquilidade que eu concedo na minha vida. É uma coisa assim, cara. Então, repito, a política baixa dos interesseiros a face dos interessados. É muito ruim, cara. É muito ruim que isso esteja acontecendo, sabe? Mas, infelizmente, essa é a... Ô, João, mas se... os presidentes, diretores, são colocados por um mesmo grupo, e depois que eles saem e têm os seus nomes contaminados, como você disse aí, quem é que contamina esses nomes? Tem como divulgar isso? Uma pessoa ou um grupo que contamina os nomes? Ô, homens, sim, cara. Eu vejo isso como... é o sistema. Você concorda? O Goiás, ele tem um sistema, cara, que é, assim, um sistema parlamencialista, vamos dizer assim. Só que antes tinha um poder moderador, né? Esse poder moderador acabou. Então... Você acha que o nome do Paulo será contaminado também assim que ele sair do Goiás? Ou ele, por ser um pinheiro, ele vai sair livre, leve e solto? cara, eu acho que de acordo com a conveniência, se alguém precisar queimar o nome dele pra tirar o seu próprio do rol dos culpados, vai fazer. Vai fazer. Assim foi, assim é. Então, infelizmente... tem que esperar que ela vir, né? Ô, João, esse grupo que tá aí fazendo a impressão que a gente tem um trabalho de oposição, é um grupo realmente pra valer, é um negócio que vai chegar no dia da eleição, vai ter presidente, vai ter diretoria, vai ter uma chapa pra concorrer? É... Bom, assim, por não contar mais parte da administração desse grupo, né? Eu não posso afirmar isso categoricamente. Eu sei que a ideia sempre foi essa, né? Aliás, a ideia sempre foi essa, não. A ideia inicialmente era dessas pautas que eu te falei. Posteriormente, surgiu sim a ideia de ter um lançamento da candidatura de alguém pra efetivamente se contrapor à gestão atual. O nome do Sérgio Rás que era o nome mais expressivo, só que, infelizmente, ele já deixou claro que não quer participar disso, então, assim, não sei que nome poderia surgir, mas, enfim, eu acho que existe sim, assim que não. Ô, João, se você for convidado aí pela atual gestão, primeiro, boa tarde, João, prazer tê-lo aqui na Bandeirantes, se você for convidado, agora que você saiu, né, dos grupos, né, de WhatsApp, mas saiu da direção também do GPT, mas vai continuar ainda trabalhando nesta causa que é fazer com que os sócios, né, retomem o direito de votar e ser votados. Mas se por um acaso você receber um convite do outro lado, você aceitaria? João, é incabível isso, né, cara, assim, a gente, a gente tem que, eu tô falando desde o começo, assim, a gente precisa mudar essa estrutura, a gente precisa mudar essa estrutura do Goiás, a gente precisa trazer o Goiás pro século XXI. eu não tenho nenhuma ilusão de achar que se eu me sentar naquela cadeira lá e as coisas continuarem como são, que eu vou conseguir algum êxito. Eu acho que todos os ex-presidentes, eles acabam, mesmo vendo o insucesso do seu antecessor, ele acaba acreditando que com ele isso era diferente. Eu não preciso, eu não preciso experimentar isso, cara, eu já vi pelo dentro dos outros, eu acompanhei a gestão do Sérgio, o Sérgio foi a primeira pessoa que me levou pra dentro do Goiás, quando ele criou um grupo específico de apoio à diretoria, depois eu participei na gestão do Martelo também, eu vi tudo o que acontece, eu não preciso aprender com os meus próprios erros, eu consigo aprender com os erros dos outros. Se eu me sentasse numa cadeira seria exatamente a mesma coisa, então não tem essa ilusão. Se a gente não mudar a estrutura do Goiás, qualquer um que sentar naquela cadeira lá, vai sentar numa cadeira elétrica e vai sair de lá muitos estão buscados, ou mortos, quem sabe. João, por que tanta dificuldade, sendo que um time como o Goiás tem muito dinheiro, pelo menos em termos aí está tendo, e até penso que da administração atual é o melhor momento financeiramente, tanto que o Goiás está pagando bicho de 500 mil por vitória, mais 3 milhões pra não ser rebaixado, investiu 6 milhões numa comissão técnica, por que dessa dificuldade em fazer um Goiás grande dentro de campo? O que que leva a quem está à frente a não querer abrir mão? Porque o que dá pra entender é o seguinte, chefe, eu vou pegar aqui, pegar um ex-presidente que acabou não fazendo uma boa administração, vamos jogar no ventilador, vai espalhar, aí de repente já atingiu você, nós estamos há um mês e meio pra ter eleição, até agora ainda não tem uma chapa de oposição formada, outro detalhe, vocês conseguiram o objetivo em relação a esses outros 13 nomes, vai acontecer essa assembleia? Otário Nilton, cara, se a assembleia vai acontecer, eu não sei, porque assim, a gente não tem relação de sócio de implantes, então assim, o Goiás respondeu, olha, piso sócio e sócio de implantes, agora eu não tenho como comprovar isso, a menos que eu pedisse a todo mundo que assinou, mande um print aqui do seu extrato com você lá do Goiás, pra eu ter certeza que você pagou ou não pagou, é um negócio meio constrador de fazer, né? Como a gente não tem essa relação de implantes, então a gente também tem que estar até um número, fala assim, bom, eu ganhei agora mais 13 assinaturas e coloquei lá, e tem mais assinaturas, posso ir anexando, a gente não tem feito isso, mas tem mais assinaturas conectadas, mas pode ser que o Goiás diga assim, não, agora 85 são insistentes, porque sabe aqueles 425 adimplantes que eu te falei, que existiam, não, agora são 450, 500, e assim, eu vou falar assim, cadê a compra, vamos pagar essas pessoas, eu não vou ter informação, assim, é tudo muito nebuloso, né? Muito nebuloso. Sobre a questão de ter atingido, de jogar a questão do Marcelo pra atingir, sim, é um objetivo claro de atingir o movimento e de atingir a mim especificamente, né? Eu não tenho dúvida de que eu tenho uma boa, um bom trânsito, vamos dizer assim, entre torcedores, entre as pessoas do Goiás, eu estive lá, enfim, eu acho que sou uma pessoa que tem uma boa visibilidade, né? E obviamente, atingindo a mim também, vai mudando possibilidades da oposição também, eu não tenho dúvida disso, é muito ruim, é o que eu disse, né, cara? A política, a política ruim, a política rasteira, ela é cruel, né? Ela afasta realmente os interessados. Aqui, um exemplo, só rapidamente aqui, tem um sócio proprietário aqui do Goiás, o qual eu conheço e é dono da rede Drogamares, a maior rede de drogarias aqui do, de Goiânia, em Aparecida e Brasília, que é o Reinaldo, e aí ele está falando aqui, ó, vou assinar 100%, essa semana vou receber o Osmar, tá aqui, ó, conselheiro, sócio proprietário que está aderindo a vocês. Sim, há vários conselheiros, há vários conselheiros que participam do grupo, né? A gente sabe que tem alguns que efetivamente não querem se manifestar nesse momento, mas que no momento apropriado devem se manifestar e apoiar o grupo, é uma coisa importante, a minha preocupação é exatamente com a urgência de fazer isso, Pra gente não ter risco de não conseguir efetivamente registrar uma chance. A gente não, como o PT, eu faço parte disso. Tem uma pergunta aqui do nosso periquito Brisado, que é um cara, gente boa toda a vida aqui das redes sociais, ele pergunta aqui se a sua saída do grupo, se o Éder, ele passa a ser um nome mais forte aí pra de repente ser um propenso candidato a presidente do Goiás? Cara, não sei, o Éder, ele é o fundador do grupo, né? Ele é a pessoa hoje que tem a maior influência no grupo, mas não sei, seria ele o nome, não tenho essa informação. É isso, João, obrigado por sua participação aqui no Esporte em Debate, qualquer coisa, já estamos à disposição, beleza, João? Eu também, da mesma parte, da mesma forma, Edson, é um prazer sem falar com você. Boa sorte, bom trabalho, continuo fazendo o trabalho sério e responsável por sua diferença. João, você me ouve ainda? Ouço. E você falou de reputação, né, que o Goiás, ele é mestre em acabar com reputações, né? E você que era um propenso, né, candidato, um cara sério, um cara de visão, um cara que a torcida gosta, um cara que poderia muito bem sentar e mudar, tentar mudar, levar o Goiás de volta, de volta não, pro século 21, sem você sentar na cadeira, você já foi fritado, hein, João? É o que eu digo, né, cara? O sistema é bruto. Mas assim, sendo bem, sendo bem, 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 bem franco, prefiro que as coisas aconteçam assim, porque, imagina isso acontecendo lá no primeiro, no segundo mês, então você tem toda dificuldade que vai ser colocar esse clube nos eixos, né, e esse tipo de, de situações aí, de boicotes internos e externos, é complicado. Hoje, os maiores adversários do Goiás, eu acho que é por isso que a gente acaba encolhendo. Os maiores adversários do Goiás não são Vila, Atlético, Cuiapá, os nossos vizinhos aqui não, os maiores adversários do Goiás estão lá dentro do Goiás, cara. Infelizmente. Quais são, João? Quais são? Cara, seus adversários, a política interna, o ciúme, a vaidade, o... a apropriação, né, o Goiás, cara, é um clube de futebol, uma associação esportiva que pertence à coletividade, pertence aos seus torcedores, né, pertence a uma pessoa especificamente, e as pessoas se apegam, né, e vão colocando isso como se fosse uma extensão de si mesma, mas vão colocando isso, egotizando, né, como se fosse ela mesma, né, ela passa a não explicar o que é o Goiás, ela passa a enxergar somente o que é pra si mesma, então assim, cara, dá pra... dá pra gente ficar horas debatendo isso aqui. Beleza. Valeu, João, um abraço. Valeu, cara, um grande abraço.